Adobe Illustrator Guia Efeitos Patch Finder Olha só, eu vou criar aqui ó Três formas Tá, vou fazer essa forma aqui Vou fazer aqui uma estrela Uma estrela com mais pontas Tá, pra ficar bem Isto aqui Ok, vou pintar esta forma, desta cor aqui Pra você ver Vou pintar esta forma, desta cor aqui Vou usar ela sobreposta Assim E vou usar ainda mais uma forma aqui Pode ser uma elipse Desta forma aqui E vermelho Nós temos então aqui três formas, tá Todas elas, uma sobreposta a outra Pelo que a gente pode ver aqui O azul está mais atrás Este sol aqui está entre meio Na frente do azul E atrás do vermelho E o vermelho está aqui na frente Lembrando que Aqui na parte de organizar Você pode enviar para trás, para frente Um nível por vez Ou diretamente para trás Ou diretamente para frente Independente de quantas camadas você tem Isso claro Se você cuidar as camadas, tá Importante que você sempre crie uma nova Uma nova camada aqui para cada item Senão ele vai criando em grupos Como está aqui Ok Pois bem Quando nós temos mais de um objeto Ao mesmo tempo assim, ó Tá, digamos assim A gente pode fazer uma fusão Desses objetos Selecionando eles Ele, ele abriu aqui Vamos exibir agora aqui, ó No menu Windows Vamos exibir O nosso Pet Finder Ctrl Shift F9 Esse Pet Finder Que é os efeitos Que nós temos aqui Aqui na verdade Nós temos um por um, né Nós temos aqui, ó Intersecção Nós temos exclusão Nós temos Que é As mesmas opções Que nem o Coral Draw Que a concorrente tem Que é você unir Que é você mesclar Que é você subtrair Que é você dividir Né Então nós temos aqui, ó Ships Modo Então modo Unir Então se clicarem aqui em unir Ele uniu Mas veja aqui uma curiosidade interessante, ó Que ele manteve apenas uma cor Ele uniu os três É como se tivesse soltado, né Tanto é que ele tirou as arestas Aqui não existe mais Só que ele pegou aqui, ó O objeto que estava mais à frente Que era o vermelho Como cor padrão Então se nós deixarmos aqui O azul Aqui na frente, ó Deixa eu trazer para frente aqui A gente for fazer agora Este Unir Ó, veja que agora ele ficou padrão na cor azul Então este é a primeira opção Então você pode criar formas bem interessantes Né Se você quiser Fazer Digamos que eu quero fazer Rapidamente aqui, ó Quero fazer um bloco Tipo um bloquinho de quebra-cabeça, né Ó Então digamos Eu vou colocar isso aqui Aqui Eu vou duplicar ele com a tecla Alt Tá Aqui, ó Aqui pelo meio, né Ó Aqui Depois aqui também E agora Aqui, ó Então eu posso selecionar Todos eles aqui Vou usar agora este recurso Então veja que tinha tipo um bloco de quebra-cabeça Então ele é para isso É para você unir Tá As partes Aí nós temos a segunda opção Aqui Vamos selecionar novamente os três Nós temos aqui a segunda opção Que ela é bem legal também É de menos frente, ó Menos front Então o que que ele fez Ele pegou Tirou todos os objetos Que estavam na frente Deixou apenas o objeto Que estava atrás Criando então Uma nova forma Tá Ó Para você entender De novo Vou voltar aqui Então digamos que Sei lá Eu quero tipo fazer um sol se pondo Ok Por exemplo Então vamos pegar Vou aumentar esta elipse aqui, ó Ó Quero só Essa parte de trás aqui Ok Então selecionamos dois Menos Aí está Então ficou Uma meia lua Digamos assim Menos front Aí nós temos a terceira opção Que é o interseção Interseção Então vou voltar aqui Então Aqui O que que vai acontecer aqui Deixa eu voltar aqui, ó O que que vai acontecer aqui com a interseção Nesse modo interseção Que nós temos aqui Tá Pode pegar dois ou mais objetos Também depende de tudo que você tem aqui Né Apenas o espaço Entre os objetos Será mantido Como assim? Ó Tanto é que você vai pegar os três aqui agora Ó E fizer isso aqui Interseção Olha só O espaço entre os três objetos Olha só Qual que é o espaço entre os três objetos? Unindo os três objetos aqui O espaço que eu tenho É aqui, ó Esse espaço aqui, né Então tá que se eu puxar mais Essa aqui pra cima Ó E selecionar Agora o espaço entre os três objetos É essa parte aqui Ó Essa parte aqui, ó Então interseção Aí está Ficou apenas Dessa forma aqui Você pode fazer combinações Bem interessantes Usando o patch finder Claro Tudo depende do que você tem Tu pode usar texto Pode usar O objeto O vetor Como nós estamos usando aqui E nós temos esse último aqui, ó Tá Que é o excluir Ele vai excluir o local Da intersecção de dois ou mais objetos Então agora é o contrário Se eu voltar aqui Aquela partezinha Essa parte que estava aqui, ó Dos três objetos juntos Ele vai excluir Ó Então onde ele está unindo os objetos Em qualquer parte de dois ou mais Ali, na verdade, era a junção dos três Aqui, aonde tiver a junção Esse com esse Esse com esse Esse com esse Ele vai excluir Por isso que ficou vazado Ó Então aqui ficou vazado Ficou vazado mesmo Ficou vazado Tanto é que se a gente clicar aqui E eu fizer uma imagem Vou pintar essa imagem aqui, ó De um De um degradê O pé deve colocar um padrão Tá Horrível esse padrão aqui Mas eu vou jogar ele lá para trás Pode ver que está vazado, ó Então essa parte aqui Essa parte aqui da interseção dos três Foi excluído Então veja que forma interessante Que você pode fazer Combinando aí Objetos E nós temos aqui, ó Aqui em cima nós temos Os modos de forma E aqui embaixo nós temos Os pet finders Tá Então deixa eu voltar aqui Agora para a gente ver Os demais Tudo isso é dentro da guia Patch finders, tá Deixa eu voltar Ok Aí nós temos o primeiro Aqui que diz Dividir Então ele vai separar os objetos Em suas faces preenchidas E ele vai exibir apenas os contornos Ó Se eu selecionar aqui Dividir Deixa eu Deixa eu voltar Eu agrupei esses objetos aqui, cara Deixa eu É, eu agrupei eles Aqui, ó Isso aí, ó Olha só Olha o que ele faz Então é como se tivesse cortado Eu dividi Então eu cortei os objetos E eu posso trabalhar separados E agora Eu tenho as partes aqui, ó Deixa eu sair Eu entrei no modo de edição Olha só Eu tenho item por item Componente por componente Separado Olha que legal Todos eles, ó Tu pode trabalhar Tá vendo, ó Isto é o dividir Até vamos experimentar Fazer o seguinte aqui Deixa eu criar aqui, ó Uma Eu gosto de pegar a forma Tá Porque a forma Ele dá um efeito interessante, né Lembrando que tu quer menos pontas Setinha para baixo Ou para cima Ou se tu clicar e soltar Já define aqui Ah, eu quero uma estrela aqui De, sei lá De dez pontas Ok Aumentei o tamanho Vou colocar um texto objeto aqui Com meu nome de novo Tá Seed Chama-se-a-me de Sidney Quando estão bravos comigo Então deixa eu colocar aqui Uma fonte Pode ser essa aqui Bem pesada Meio Pré-histórica Mas beleza, tá Ah Eu vou pintar um degradê aqui dentro Então eu preciso criar aqui As outlines Vou pintar um degradêzinho assim, ó Uma cor quente Contrasto aqui Cor quente com cor fria E olha só Isso aqui Seleciono os dois Pá Dividir Ele vem agrupado Vou desagrupar E olha só Agora Então agora eu tenho Item por item Se eu tirar isso aqui fora Ó Ou eu posso deixar ali Tra somente Isso aqui Lembrando que Todos os componentes Você pode selecionar Ó Realmente onde tem uma linha Onde existia uma linha ali Ele traçou Ó Então acaba ficando um efeitinho Acaba ficando um efeito Bem interessante, ó Tá vendo? Ó Delete Delete Então você pode brincar Com o que você tiver aqui Né Enfim Este é o efeito Dividir Bah Ficou tosco, né Cara Mas é pra você entender o efeito Tá Então este é o Dividir Então deixa eu pegar aqui de novo Uma estrela Vou pegar aqui uma elipse Vou pintar essa elipse aqui com o amarelo Qualquer E vamos lá De novo Deixa eu aumentar aqui Não tô usando o Shift, tá? Por isso que tá desproporcional Mas não tem problema Só que você possa visualizar um pouquinho maior E aí nós temos a outra opção aqui Que é o Aparach Então eu seleciono aqui Nós temos o Aparach Trim O Aparach Deixa eu desagrupar de novo Ó O que ele faz É como se você tivesse daí excluído A parte frontal Então ele pegou os objetos que você tinha Ele viu qual era o objeto frontal E aparou Ou seja, você cortou fora Como se fosse realmente aparar Fazer uma poda Né Digamos assim Deixa eu voltar aqui E aí nós temos A terceira opção aqui Que é o Merge Que é o Mesclar Mesclei Vamos ver O que aconteceu Aí Ele mesclou os objetos Se fundiu E agora ele aparou Tá demais, né? É muito parecido com Aparach Mas como eu falei Tudo depende da forma Ó O que faz o Aparach Exatamente? Ele exclui uma parte do objeto Que está oculta Retirando todos os traços Essa opção não faz a mesclagem dos objetos Tá? Já o Mesclar Ele vai excluir a parte oculta Do objeto preenchido Retirando todos os traços E mesclando todos os objetos adjacentes Os sobrepostos Então tem uma diferença aqui Deixa eu voltar de novo Tá, voltei Vou fazer agora aqui Um polígono Polígono Desta cor aqui Tanto faz Essa aqui Então vou manter a maré Ó E vou jogar Essa estrela aqui Ó Pra frente Ó cara Eu quero a estrela pra frente Aí Ó Então vou selecionar os três Esse e vou pegar de novo aqui Ó Então vou pegar aqui O O Aparach Cliquei Ó Vou desagrupar Ó o que ele fez Isso aí Voltei Pego os três E vou Mesclar Então pode ver que ele é muito parecido Só que aqui Pode ver que ele não ficou exatamente igual Aqui tem partes Que como tava sobrando pra cima ali Ele Ele sobrou Então tem um conceito diferente Tá E aí nós temos o corte Temos o contorno E temos o menos atrás Então vamos pegar aqui Deixa eu voltar Novamente Essas formas Aí está Vou deixar Vou deixar isso aqui De novo pra frente Voltei de mais aqui Então seleciono todos eles Aí eu tenho essa opção aqui Que é o corte Crop Então o que ele faz? Então ele vai dividir o trabalho Né Das suas faces preenchidas Ele vai excluir todas as partes do trabalho Que nós temos aqui Ó Que vão Que vai tiver fora do limite Então aqui ele pegou a junção de todos eles E deixou só a parte interna E aí também A gente pode desagrupar E trabalhar separado Ó Você vê que o efeito mais interessante É você deixar a forma inteira Ó Se você conseguir entender Ó Então ele pegou Excluiu aqui Excluiu aqui Deixou esta e esta E a cor que estava na frente Deixou vazada E aí nós temos Só apenas o objeto frontal Que era nesse caso aqui A nossa estrela Que estava na frente de todas elas Se eu deixar por exemplo aqui Ó Vamos deixar apenas esse objeto aqui na frente Front Opa Este aqui Front Selecionar todos eles Este aqui Este aqui nem vai fazer diferença Agora né Ó Aí está o que estava lá em cima Agora Agora se eu colocar Esta elipse Para cá Aí sim Agora Ele vai ter um efeito interessante Ó Aí está Então você pode fazer combinações Bem interessantes Usando o recurso Patchfinders Ok Legal demais Este efeito Então é isso aí Espero que você tenha gostado Pratique E continuamos Com o nosso curso de Illustrator Agora No nosso próximo tutorial